Tem outra pergunta aqui, Vânia, pra você. Olha quantas pessoas conhecem você. E quantas pessoas adoram o teu trabalho. E quantas pessoas que estão aqui tirando dúvidas para com você. Temos aqui o Ramon. Ele pergunta pra você, Vânia. Aqui é o Ramon. Nós reproduzimos todo tipo de preconceito que a igreja vem que é o nome. Então, fale pra gente sobre a posição da igreja em relação à comunidade. O que você pode dizer pra nós isso aí, Vânia? Qual a relação da igreja, a posição da igreja, diante da comunidade, diante dessa cruzequitismo, dessa venda que eles fazem de um preconceito explícito, um vícico na sua pregação. É, ele tá perguntando sobre a comunidade LGBT. A única orientação sexual aceita na igreja é heterossexualidade, tá? Eles falam que... Contra todos os estudos científicos existentes, Eles ainda pregam que homossexualidade é uma escolha, é um estilo de vida que não é aceito pelo Pai Celestial, que vai contra o plano do nosso Pai Celestial. Eles não explicam pra você que você nasce com a tua própria orientação sexual, comunidade LGBT querida que tá escutando a gente, Seja você trans, seja você homossexual, assexuado também. Você precisa entender que você nasceu assim, não tem nada de errado contigo, absolutamente nada de errado. Você nunca vai conseguir mudar isso, sabe por quê? Porque você não precisa mudar isso. Você nasceu assim, você é perfeito, você é perfeita. A tua vida sexual deveria ser um problema exclusivamente teu. Problema não. Não é um problema. Deveria ser um assunto exclusivamente teu. E eu tô aqui pra te falar uma coisa, você não tem espaço dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Você, querido, querida da comunidade LGBT, da qual eu sou uma aliada, você é a única, você faz parte do único grupo de pessoas por qual eu falo pra você. Não vai pra Igreja Mormo, lá não é o teu lugar, lá você vai ser literalmente induzido ao celibatário, né? Ao celibato. Celibato. É. É. Você vai ser induzido ao celibato, eles vão te ensinar lá dentro que você precisa ficar, que você precisa se abster sexualmente. Quando a gente fala sexualmente, a gente tá falando de uma relação a dois, que a gente sabe que não é só sexo, a gente sabe que é companheirismo, é amor, é carinho, é parceria, é cumplicidade. Tudo isso na Igreja você não vai ter, porque você vai ter que viver uma vida de solidão, tá? E tem mais, eles pregam pra você que quando você ressuscitar, você vai ser heterossexual, lá no reino celestial mormo. No reino celestial mormo vai ter só branco e hétero. Sabe por quê? Porque se você não é branco, quando você ressuscitar, adivinha? Pum! Você vai ser branco. É! Você não vai ressuscitar negro, não. Você vai ressuscitar branquinho, e se você é homossexual, transexual, vai mudar. Pum! Uma mágica vai acontecer, e quando você ressuscitar, você vai ser hétero. Essa é a falácia, é o dogma, um dos mais absurdos que existem dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, tá? Eles dizem pra você que todos são bem-vindos lá dentro. Isso é mentira. Você como membro da comunidade LGBT não é bem-vindo, a menos que você abra a mão da tua da tua real identidade, da tua orientação sexual. É assim que funciona.